Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Mofolhas. Hoje eu trago-vos a opinião do livro. O meu nome é de Alistair Campbell. O livro O Meu Nome É conta-nos a história de Ana, uma adolescente de 17 anos que foge à realidade em que vive recorrendo ao álcool. Tudo começou com o nascimento da Ana. O nascimento da Ana foi uma alegria muito grande para os seus pais que rapidamente passou de um acontecimento feliz a um acontecimento que foi descambando com o tempo. Começaram a ser pais, para dizer a verdade, um bocadinho negligentes. O ambiente familiar da Ana, apesar de nunca lhe ter faltado nada, faltou-lhe, de facto, uma estrutura familiar mais forte, o que fez com que ela se refugiasse, então, no álcool, pelo facto de não ter grande acompanhamento familiar. Ela não tem uma relação muito boa com a irmã, não tem relação com os pais praticamente nenhum. A instabilidade familiar levou a que houvesse um divórcio e o facto de ela não ter este acompanhamento por parte da família fez com que ela quisesse ter contato com os comportamentos adultos muito mais cedo. A Ana inicia a vida sexual dela aos 14 anos e o álcool vem por acréscimo. O livro é-nos contado de uma forma muito original, que foi um dos aspectos que eu mais gostei no livro e um dos motivos pelo qual eu lhe dei uma classificação tão alta no Goodreads. Como eu já referi em alguns vídeos anteriores, eu tenho alguma dificuldade em ligar-me e em gostar de histórias que focam temas como o álcool, como as drogas, a depressão, os vícios, regra geral, eu tenho algum problema com livros desses. Mas com este não tive e não tive por causa da escrita de Alistair Campbell. É soberba. Ele conta-nos a história não da perspectiva da Ana, que é aquilo que nós estamos habituados a ler neste tipo de livros, mas sob a perspectiva de todas as pessoas que rodeiam a Ana, desde a ama que acompanha a Ana em pequenina, passando pelos seus professores, pelos seus colegas de escola, seguindo por aí adiante. Cada capítulo começa de uma forma muito original, todos os capítulos começam com o meu nome é Neuza e sou amiga da Ana, o meu nome é Maria e sou tia da Ana. E a história é contada sempre a partir desse ponto. Eu arriscaria a dizer que este livro funciona, não tem nada a ver, atenção, mas funcionará um bocadinho como a Lua de Joana nos dias de hoje. Quando eu era nova tínhamos o livro A Lua de Joana para nos retratar os perigos das drogas na adolescência. Hoje eu não sei que livros é que os miúdos têm para ler, se ainda leem A Lua de Joana na escola, eu penso que não, mas eu acho que este livro deveria ser de leitura obrigatória, não só para os adolescentes na escola, mas também para os pais, porque se uma coisa fica bem evidente com a história da Ana, é de facto a importância que a estabilidade e um ambiente familiar estáveis e concisos têm no desenvolvimento emocional de uma criança e de um adolescente. Ela não tinha. E o fato dela não ter esta base familiar foi o que a destruturou completamente. Relativamente ao autor, este foi o primeiro livro que eu li dele. Eu já conhecia o autor de outras andanças, não da escrita, nem sequer sabia que ele escrevia livros. Não desilude, a escrita é muito boa, super original, é um livro cru, comovente, triste, que passa uma mensagem, e daí eu ter dito que deveria ser de leitura obrigatória, não cai. Eu não senti que o livro caísse nos clichês habituais das drogas e do álcool, não cai. É bastante original, fácil de ler e definitivamente eu recomendo. Uma coisa interessante é que o autor, ele próprio, foi alcoólico e então, eu não sei até que ponto é que algumas das situações que ele aqui descreve estarão ou não relacionadas com a própria vivência dele. Uma coisa interessante que o autor disse e eu referi-se na minha opinião do blog, que eu vou deixar o link aí embaixo, é que o autor com esta história tentou retratar um bocadinho aquilo que é neste momento a realidade em Inglaterra. Que é de que, se há uns anos atrás eram os homens que bebiam e que eram alcoólicos, hoje é totalmente diferente. Hoje, em Inglaterra, temos a mesma porcentagem de mulheres e de homens alcoólicos, se não mais mulheres. As mulheres, com a emancipação, começaram a assumir mais responsabilidades, começaram a ter mais problemas e, portanto, começaram a precisar de se refugiar e de fugir e começaram a fugir para os pubs e começaram a refugiar-se no álcool. É uma situação preocupante. É. E preocupa-me muito, muito mais no meu país. No nosso país. Aqui há cerca de um, dois anos, eu já não tenho bem a certeza há quanto tempo foi, mas lembro-me muito bem da notícia. Foi feito um estudo, e eu adoro estudos, foi feito um estudo acerca do consumo de álcool nos adolescentes. Os adolescentes começam cada vez mais cedo a consumir álcool. E em grandes, grandes proporções. Se antes, nós bebíamos socialmente, hoje bebemos com o intuito de nos embebedarmos, que é completamente absurdo. Mas uma das coisas desse estudo, que era ainda mais absurdo, e eu tenho mesmo que partilhar com vocês, é que as raparigas estão a adotar novas formas de ter o efeito de bebedeira o mais rapidamente possível. E uma delas, eu tenho mesmo que vos dizer, por mais chocante que seja, há raparigas que arranjam daquelas seringas de plástico da farmácia, que enchem com uma bebida alcoólica qualquer, de preferência uma bem forte, e inserem o álcool dentro da vagina, para que seja mais rapidamente absorvido pelo corpo e para que elas se embebem mais depressa. Ouviram bem? Isto faz-vos algum sentido? Isto não faz sentido nenhum. Eu não sei o que é que estes miúdos têm na cabeça, mas coisa boa, não é. É extremamente importante, pais, e eu falo como educadora de infância, e como responsável por uma adolescente, estejam atentos. Não é normal. Eu aqui há tempos fui a Lisboa e vi pais a irem levar às 11 da noite, miúdas de 14 anos, para irem sair à noite e a deixá-las no caixoteiro e vão para casa e depois vão buscá-las. Mas o que é isto? Quer dizer, preocupa-me, é inevitável pensar no que aconteceu à Ana, que por não ter uma estrutura familiar estável e por não ter pais atentos, caiu na situação em que caiu. O livro termina de uma forma bastante comovente e que me agradou bastante. Ao longo do livro, vimos sempre as perspetivas das outras pessoas. No final do livro, temos a Ana a falar. É muito bom. Eu recomendo bastante a leitura deste livro. Leitura obrigatória. Se alguém do Ministério da Educação estiver desse lado, por favor, ponderem. Leitura obrigatória nas escolas, para os adolescentes, para os pais. se estejam atentos, por favor, aos vossos miúdos, porque eles não andam a fazer coisa boa quando saem de casa. Não quero generalizar, mas de facto, se a ideia deles é embebedarem-se o mais depressa possível, eles não andam a fazer coisa boa. Espero que tenham gostado desta opinião. É tudo por hoje. Vemos-nos no próximo vídeo do meu Folhas. Tchau! E não bebam. Ou bebam com a moderação. Não bebam de todo. Faz mal. Eu não bebo. Não bebam. Eu sou uma pessoa saudável. Não bebam. Tchau!